E aí pessoal, novo chassi, com uma polegaria de meia Ponteando, pra depois fazer uma solda muito bem feita nele Na bancada eu coloquei uma chapa de ferro de fora a fora, medindo o centro, tá vendo? O quadro está travado, está todo travado, ele está no centro, certinho Que é o transferidor de grau, né, então, aí a gente coloca o nível a laser na hora de montar o canote Ou a direção aqui, aí tem que bater certinho nesse ferro aqui Então, eu estou dando andamento aí, no chassi Só nas horas de folga, né, aí eu fiz a dobra aqui, fiz essa aqui E preferi comprar aquelas lá, pra mim fazer aquele design no quadro Porque ali tem que ser estreito, porque o garupa não fica com as pernas muito largas, né É muito aberta pra poder sentar aí, então tem que fechar um pouquinho Aí aqui a largura dele ficou 43 de centro a centro, né Então ficou legal Igual está o outro aqui mesmo, aí ó Isso aqui é um rascunho, que ele era mais fino Aí estou copiando e fazendo isso aqui, aí eu fiz a bancada, está vendo? Fiz a bancada pra poder sair bem alinhadinho Está no nível aqui, ó Estou fazendo ele todo nivelado Todo alinhado, ó No nível Aqui, ó Todas as medidas de lá Aqui, ó Bate certinho Isso é muito importante Tá bom? E é isso aí Aguardo até o próximo vídeo Quem não foi inscrito no canal Inscreva-se no canal Deixe seu like Deixe seu comentário Ok? E até a próxima